E quando chega janeiro a gente já começa a sentir o clima gostoso, vivendo a euforia da maior festa do nosso Brasil. A festa popular é o carnaval e sobretudo o carnaval de Pernambuco, que é bastante empolgante. E para falar sobre este assunto, nós estamos na ponta da linha com o presidente da ABTV, a Associação dos Blocos e Trios do Carnaval de Vitória de Santo Antão, Cristiano Pilaco. A ABTV, tradicionalmente, já há muitos anos, vem dando o pontapé inicial no carnaval, reunindo donos de blocos, de troças amantes do carnaval, autoridades, para falar sobre este evento muito importante. Cristiano Pilaco, prazer voltar a falar com o senhor agora sobre carnaval. Bom dia. Bom dia, Baçã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Taboca, em particular o Jornal da Manhã, brindando aí com este espaço que você nos concede para falar de carnaval, e em particular da feijoada da ABTV. Como você bem ressaltou, Baçã, falar de carnaval sempre é bom, e em Vitória de Santo Antão melhor ainda, que é uma terra que respira carnaval, e por que não dizer, é a nossa festa maior nesses quase 400 anos de história. E, também, reproduzindo a sua fala, a gente lembra que a ABTV sempre vem dando esse pontapé no carnaval da Vitória. Primeiro sábado, após as festividades do Padroeiro de Santo Antão, a gente já bota o carnaval no centro da discussão. E no evento da ABTV, esse é o grande momento, trazer todos os diretores de bloco, não só os filiados da ABTV, como também patrocinadores, autoridades, todas as pessoas envolvidas no carnaval, pra gente falar de carnaval. Sem dúvida. Pilaco, sobretudo depois de dois, quase três anos aí, sem poder realizar este evento, obviamente por conta da pandemia, a sensação que a gente tem é de que as pessoas estão com fome de frevo. Você tem essa impressão também? Exato, Baçã. São dois carnavais consecutivos sem existir, e três anos. O último carnaval que brincamos foi em 2020, e agora estamos em 2023. São três anos. Nesses quase, nesses mais de 140 anos de história carnavalesca da nossa cidade, nós não temos catalogado um hiato de dois anos sem a nossa festividade. Então, essa volta, esse reencontro, por assim dizer, dos foliões com as agremiações nas ruas, é um momento único da história da nossa cidade, do ponto de vista carnavalesco. E eu corroboro com você desse sentimento, dessa vontade que as pessoas têm de ir pra rua. A gente está notando isso quando conversa com as pessoas, com os foliões, a expectativa do carnaval é muito grande. Então, a gente espera esse retorno do carnaval, um momento muito eufórico para a população da cidade. Cristiano Pilaco, vamos falar da feijoada, do evento em si que acontece amanhã. O que é que teremos de novidade este ano? Qual o objetivo deste ano? Tradicionalmente, também tem homenageados, vai ter homenageados este ano. Me fale mais sobre o evento de amanhã. Baçã, esse ano a BTV, estamos realizando a décima feijoada da BTV, a décima edição, a qual internamento nós chamamos de reunião festiva. É uma reunião da BTV sendo aberta e de maneira festiva. Essa é a décima. Estamos comemorando também, e aí a gente vem convidando todos os diretores de blocos que foram filiados à BTV, que foram 23 ao longo desse período, para a gente comemorar os 25 anos de atuação do carnaval, da BTV, perdoem-me, os 25 anos da BTV no carnaval da cidade. Então, esse é um, uma participação, uma contribuição efetiva da instituição à BTV e ao carnaval da vitória. Então, nós vamos homenagear todos os diretores, todas as agremiações que passaram pela BTV ao longo desse tempo. E, na qualidade de homenagem póstuma, nós vamos fazer uma referência ao nosso amigo Helder Neri, diretor da Girafa, grande carnavalesco e um importante incentivador na qualidade de promotor de marketing da Pitu, um grande incentivador da folia da nossa cidade. Então, esses seriam os três pontos, vamos dizer assim, que nós vamos destacar na feijoada da BTV. Seria a décima edição da feijoada da BTV, da nossa reunião festiva, como falei, os 25 anos de atuação do carnaval promovido pela BTV junto ao carnaval da vitória e essa homenagem que eu considero justa homenagem a Helder Neri por tudo que ele fez pelo carnaval da cidade. Ah, muito bacana. E a população vai poder participar, é um evento restrito, é um evento que as pessoas quem pagaram o ingresso vai poder entrar também, como é que está essa programação? Bassan, como você já sabe, já é costumeiro a gente fazer, a gente confecciona 300 pulseiras, que é essa pulseira que dá acesso ao evento. E, logicamente, que nós temos uma delimitação de espaços, o evento vai acontecer no restaurante no restaurante Gamela de Ouro e, do ponto de vista de quantidade, o máximo de pessoas são 300 pessoas. As pulseiras estão no poder, em poder dos diretores de blocos, que, de certa forma, convida seus patrocinadores, seus diretores, seus fulhões mais efetivos, enfim, a festa da BTV, a feijoada da BTV, essa reunião festiva, é uma confraternização, como você falou no início da nossa fala, o pontapé inicial do carnaval para, seria, vamos dizer assim, um acerto de marcha, um acerto de conceito, de estrutura, lá se encontra diretores, patrocinadores, as autoridades, enfim, é um, vamos dizer assim, nós estamos apontando o carnaval em cima do trilho, pegando o vagão carnaval, colocando em cima do trilho, para a gente dar um empurrão e começar, e quem quiser, não teve a oportunidade de ser convidado por algum diretor de bloco, etc, pode comprar a pulseira lá na Kiko Gourmet por apenas 10 reais, que vai dar direito ao acesso ao evento. Ah, muito bacana, vai ter atrações musicais também, se você falou, não ouvi, orquestra de frevo, bom, vamos lá, aí agora vamos para a programação festiva, dançante, brincante, além da feijoada da BTV ser prestigiada pelos profissionais da imprensa, e aí em seu nome eu quero agradecer a todos que vão participar para prestigiar, difundir, não só a feijoada da BTV como o carnaval da cidade, em seu nome eu agradeço a todos, vamos ter além da banda base que a gente chama Ricardo Rico Everton de Paula, nós vamos ter algumas atrações que irão passar pelo palco da BTV para dar o seu recado, dar a sua palinha e falar do bloco que vai sair, fazer uma filmagem, fazer um vídeo, colocar nas redes sociais, é aquela história, a gente vai dar esse pontapé para acordar, por assim dizer, aqueles foliões que ainda estejam sonolento em relação à nossa festa maior que é o carnaval 2023. Ah, muito bacana, então, todos convidados amanhã, a partir de que horas, Pilaco? A partir das 11 horas, lá no restaurante Gamela de Ouro, estaremos recebendo aqueles foliões, aqueles diretores de blocos, não só dos blocos da BTV, passam por lá praticamente todas as diretorias dos outros blocos, como a gente falou aí, é uma reunião de uma entidade que tem mais de 25 anos, a BTV, de um evento que tem mais de 10 anos e que ficou suspenso, aliás, mais de 10 edições e que ficou suspenso por conta da pandemia, então, esse é o momento desse reencontro carnavalesco, desse abraço, eu, no último sábado, Barsan, estava assistindo o desfile do clube, o ensaio, o desfile não, o ensaio do clube dos motoristas e em certo momento eu fiquei pensando, meu Deus, a gente, no período agudo, no período agudo da pandemia, a gente ficava imaginando quando é que isso vai acontecer novamente, todo mundo está na rua brincando, então, por alguns instantes eu deixei de escutar a música e fiquei só apenas observando as pessoas tudo juntas, brincando, falando perto uma da outra, se abraçando, então, esse é um momento muito marcante e a feijoada da BTV não deixa de ser esse reencontro dos foliões da cidade, dos amigos, tem pessoas, Barsan, que vão se encontrar amanhã na feijoada da BTV a partir das 11 horas no restaurante Gamela de Ouro que faz mais de 3 anos que se encontraram do ponto de vista carnavalesco, de sentar na mesa, tomar uma lapadinha de pitú, que eu quero deixar bem claro que o Engarrafamento Pitú é a força motriz dessa feijoada da BTV, patrocinador oficial e Portabela fazer também aqui uma referência ao Engarrafamento Pitú pelo apoio que dá não só à imprensa mas a todas as agremiações do Carnaval da cidade e que nos faz se sentir fortalecido na promoção desse grande evento, desse verdadeiro cartão postal da nossa cidade que chama-se Carnaval da Vitória. Cristiano Pilaco eu ia falar de saudade mas o tempo estourou aqui depois da feijoada da BTV como a gente tem mais tempo a gente fala da saudade que também vem com tudo aí no Carnaval deste ano, tá bom? Exato, Maçã, mais uma vez agradeço aí de maneira obseque a sua atenção a sua generosidade para com a BTV para que a gente pudéssemos estar dando aqui esse recado e convidando como disse alguns daqueles foliões sonolentos para acordar para o grande Carnaval da Vitória. Cristiano Pilaco diretor-presidente da BTV participando conosco amanhã tem um encontro mais um encontro da feijoada da BTV do Carnaval 2023. Vamos ao intervalo e a gente volta com Edmar Lira falando de política. do Carnaval do Carnaval do Carnaval do Carnaval do Carnaval do Carnaval